Enquanto alguns candidatos ficam prometendo, Maggione está fazendo. Enquanto eles prometem ajudar nossos jovens, Maggione já está beneficiando 55 mil com o Ribeirão Jovem. Enquanto outros dizem que vão dar estágio, Maggione já tem estagiando hoje na Prefeitura 1.650 jovens. E Maggione vai ampliar todos esses projetos. Enquanto os outros candidatos, pelo jeito, só estão ampliando as falsas promessas. Maggione já tem estagiando hoje na Prefeitura 1.650 jovens.